Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra Mãe de Jesus, um Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Pode ser mais forte, Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Lindo demais este coral, Fabiano Canta muito Vocês ensaiaram, hein? Só um pouquinho, só um pouquinho Vamos aplaudir uns aos outros Aplauda essa pessoa que está ao seu lado Cantando com amor Dá pra sentir aqui O amor que você cantou agora Pra Nossa Senhora, né? Ave Maria Cheia de graça, né? A Mãe de Jesus A nossa mãe E nós queremos saudá-la, sim Com todo o carinho e amor Do nosso coração Quero também abraçar você em casa Que é o nosso companheiro de oração Que bom estarmos juntos Através da TV Canção Nova Essa emissora que tanto bem faz ao nosso coração Não é verdade? Quem tem a Canção Nova aí como uma grande companheira Diga eu 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 também Quando eu estou em casa Eu estou sintonizada Nesta emissora tão especial Que tanto bem faz ao nosso coração Porque leva a palavra de Deus E eu quero agradecer você que é sócio Você que patrocina Essa televisão Essa emissora Com a sua doação Talvez uma doação pequenininha Mas é graças a sua doação Que nós chegamos em todo o Brasil E além Brasil Então Deus lhe pague Acolho você em casa Este companheiro de oração Mas também eu acolho Os peregrinos Que hoje estão aqui no rincão Do meu Senhor Vindo de vários lugares do Brasil Quem já chegou Para passar o acampamento de Pentecostes Na Canção Nova Diga eu Graças a Deus As caravanas estão chegando Então você em casa Vem para cá também Porque final de semana Tem acampamento de Pentecostes Aqui em Cachoeira Paulista Quem está conosco pela primeira vez Levante o braço Olha só quanta gente Vamos aplaudir Dando boas-vindas Chegou o seu dia Nós nos alegramos Temos aqui um grupo de 100 pessoas Não é isso? De onde? Lá de Fortaleza Opa! Fortaleza Veio trazer o dom da Fortaleza para nós? Graças a Deus Quero também colocar em oração Cecília e Joaquim Estão aqui o casal? Estão aqui na frente Ali Vamos aplaudir 61 anos de vida matrimonial Parabéns Seus abençoem Obrigada pelo testemunho Por estarem aqui conosco E também Bodas de Ouro Osmar e Raimunda Estão aqui? De Fortaleza? Ali gente Vamos aplaudir Bodas de Ouro Parabéns Vieram celebrar e agradecer aqui na Canção Nova Fez a coisa certa Também quero rezar pela arrecadadora A Dona Maria Paiva Magé Rio de Janeiro Está aqui, está em casa Recuperando Também rezo pela família de Alves Guimarães Francinei de Guimarães Alves Bezerra Oração por todos Da família Da cidade De Itambacuri É isto? De Minas Gerais? Deus abençoe Também aniversário De Norma E Macedo Estão aqui? Ali Vamos aplaudir também 13 de maio Né? Filópolis Do Rio de Janeiro Rezo também Pela recuperação Da Orminda De Volta Redonda Do Rio de Janeiro E também Aparecido E Rosane De Campinas Que reza pelo grupo De Vivência E pela Canção Nova O grupo é De Campinas Hã? Ah, vamos rezar também Para o Rafael Onde está o Rafael? Rafael Fazer Ali, gente Companheiro de oração Veio hoje rezar aqui Na Canção Nova Deus abençoe Obrigado pela presença E também O aniversário De Fátima Onde está a Fátima? Está aqui Ali Deus abençoe Vamos aplaudir Parabéns Coisa boa Também Eu sou do Ceará Mas não sou eu É a pessoa aqui É o Rafael Paulo Mazé E toda a família Maria de Jesus Cadê você? Ai, que linda, gente Olha só Maria de Jesus Eita, nome lindo, hein? Eu tenho uma irmã também Que chama Maria de Jesus Quero mandar um beijo Para ela E também eu quero rezar Para o meu pai O ano passado O meu pai Precisou passar Por uma cirurgia Muito delicada Bem no dia Do aniversário dele Ele estava Preparando Para fazer uma jantinha Para as filhas Para os netos De repente Teve que ir para o hospital E ficou lá Uns 15 dias de molho Sem aniversário Sem festa Sem família Mas graças a Deus Esse ano Ele está Agora está celebrando 70 anos Dia 18 de maio E eu quero colocá-lo aqui Agradecendo A Nossa Senhora A vida do meu pai José Antônio Venâncio Que é o meu companheiro Fiel do Terço Beijo, pai Te amo Isso Pode aplaudir O meu papai Tem também Testemunho Fabiano Olha só O testemunho Da De Joinville É Adriane Vieira da Silva De lá do Rio de Janeiro Aqui em cima O Fabiano Ah tá É Fabiano Cadê o Tem também A Terezinha do Rio de Janeiro A Ana Paula Pedindo oração Pelo dom da sua vida Também Adélia de Fátima De São João Boa Fista De São Paulo Também pedindo a graça De um emprego Vamos nos unir em oração Uns com os outros E uns pelos outros Né E você que está aqui Cadê o seu terço? Mostra aí a sua arma Esta é a arma do cristão É a arma do amor O amor tem poder De transformar todas as coisas A oração Transforma A oração Muda os planos Sim ou não? Sim A oração De um homem de fé De uma mulher de fé Muda os planos Sabe que a sua oração Neste momento Essa oração que brota Com a confiança Pode mudar Muita coisa Na sua vida Na sua família Na sua cidade Na sua paróquia Na sua comunidade E até no Brasil Amém? Então vamos rezar Com toda a confiança Do nosso coração Colocamos aqui a paz No mundo inteiro Pela conversão Dos pecadores Rezamos também Nas intenções Do nosso querido Papa Francisco Rezamos Por todas as necessidades Da igreja E rezo também Pela minha comunidade Né? Que é A grande família Canção Nova Entregando aqui Cada membro Entregando aqui Também você Que faz parte Desta família Colocando aqui A vida do nosso Pai fundador Monsenhor Jonas Abib Rezando pelo Eto Pela Luzia Por cada membro Do conselho Por aqueles que são Os mais antigos Da comunidade Mas também aqueles Que estão chegando Agora Eu quero entregar A Nossa Senhora Com você Nesse terço Vamos rezar Vamos interceder E vamos pedir As bênçãos de Deus Pelas mãos De Nossa Senhora Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus E está assentada Direita de Deus Pai Todo Poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Primeiro mistério Glorioso Nós contemplamos A ressurreição De nosso Senhor Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Segundo o mistério Nós contemplamos A ascensão De nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino E seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Nossa Senhora De Pentecostes Rogai por nós Terceiro mistério Nós contemplamos A vinda Do Espírito Santo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feito A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Que a nós o vosso reino É o fruto do vosso reino É o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ave Maria Ave Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Jesus Manso E humilde De coração Fazei o nosso coração Semelhante Ao vosso Último mistério Nós contemplamos A coroação De Nossa Senhora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora De Fátima Rogai por nós Jesus Maria E José A nossa família Vossa é Antes de rezarmos A salve rainha Eu quero trazer Um testemunho Que é o testemunho Da Adriane De Joinville Santa Catarina É fácil Conseguir um emprego Com 51 anos Hum É difícil Não é? Humanamente Mas para Deus Não há Nada impossível E é o que se trata Aqui neste testemunho Que o esposo Da Adriane Estava desempregado Por quase Dois anos E ela diz aqui A primeira vez Ele ficou desempregado Dois anos E nove meses Depois conseguiu Um emprego Por um ano Depois ficou Novamente Desempregado Agora Em abril Conseguiu um emprego Com 51 anos E ela diz assim O que é difícil Voltar Ao mercado De trabalho Mas para Deus Nada 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 É impossível Vamos aplaudir O nosso Deus A nossa Senhora Que verdadeiramente Ela abre portas Portões Estradas Oportunidades De trabalho E os corações É a nossa mãe Em ação A presença materna De Maria Porque sabe Que um filho seu Precisa de um emprego E ela testemunha Aqui Que ela reza O terço Com a canção nova Com esta emissora Linda de evangelização Que você sócio Patrocina Graças a Deus Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos Agora e para sempre Tomarmos Debaixo Do vosso Poderoso amparo E para mais Nos obrigar Nos saudamos Com a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Esses Vossos olhos Misericordiosos A nós movem E depois De este desterro Mostrai-nos Jesus Bendito O fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Estivemos reunidos E permaneceremos Sempre unidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Oh minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Toda a voz E em prova E em prova Da minha Devoção Eu hoje E vos dou Meu coração Só vocês Consagro Consagro A voz Desejo que a vós pertença Me incomparável mais Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade Como coisa e propriedade Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play